Eu nem vou na lupa, não. Eu vou no mercado, não, mano. A janela ou a porta? Porta, porta. Porta lateral. Porta, campanha BB. Nossa, mas tá indo, velho. Todo mundo, mano. Acho eu buscado. Tô caindo no pinguezu, tá? Ah, o maluco já me... Uma arminha, pelo amor de Deus. Entrou no squad de anelão. Entrou no squad de anelão. Beleza, vai junto, vai junto. Vai together. Dois sem shield de lá. Segura, PP. Ai! Mano, dois sem shield. Vou circular, vou circular. Vai, vai, vai. Finalizei, eu acertou. Deitei mais um. Cadê? Tô colocando placa. Eu não sei, eles estavam na direita. Correram reto pela direita lá, da janela. Foram pra lá, ó. Tá indo. É nó? Não, 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 é deles. Caindo aqui, caindo aqui, caindo aqui. Mira aqui. Nossa, olha essa arma, Jesus. Tá onde eu liguei? Tá no janelão, janelão. Ó, pularam a janela, pularam a janela. A outra janela, as duas janelas tem cara, hein. Cuidado. Cuidado. Cuidado, nessa janela é na sua frente aí. Não tem ninguém. Aqui, na frente, aqui, na frente. Foi que eu acho que vai ser na janela aqui. Ah! Morri, tem um cara ali. Hoje eu morri. Ah, meu imbecil de ruim, mano. Nossa senhora. Deve ser o cara na tua frente, mano. Meu Deus, é muita gente. Eu tenho o shield do cara ali, mano. Tem cara aí em cima, Funk. Três shield de dois. Ele correu, ele correu. Ele tava aí. Foi o cara que matou pra ti, que tava aqui. Entra aí. Fica dentro, fica dentro. Nossa, a minha mãe está na empada lá do... Do O do Borogodó? Tem cara aí, Funk. Entra aí, Funk. Entra aí. Uh! Que isso? Como é que ele sabia que eu tava aqui, mano? All hack. Esse cara tá de all hack, Andris. Não, porque ele passou reto por mim. Mano, ele tava me acompanhando pela parede. Certinho. Entra, entra. Entra, entra. Olha aí, pessoal. Vamos fazer estocos aí, mano. Vamos fazer a vaquinha contigo. Agora, Andris. Muito estranho esse cara aí, mano. É, é que ele passou reto por mim. Eu tava... Eu tava parado na frente dele, ele passou reto por mim. Mas ele não te deitou? Não, não. Ele passou reto por mim, só que tava o ataque de precisão. Mas se você perder... E aí eu caí pro ataque de precisão. Dei dois times nele e caiu. Sua vez, soldado. Caralho. Vai lá, dá um jeito nessa merda. Que era o do time dele, porque caiu na porta. Nossa, que isso, velho. Meu Deus, Zé. Esse jogo tá cada vez mais difícil, cara. Eu vou, mano. O seu time ainda pode... O seu time ainda pode... O seu time ainda pode... O seu time, cara. O seu time ainda pode... O seu time, cara. Não. Agora... No meio de tudo, agora eu tô androlando o mercadinho. É bom, cara. Tem nenhuma lupa. Tem nenhuma lupa. Tem algum lugar que eu posso... Pelo, é. Tá saindo em 3G aí, mano. Vamos, nossa. Meu bradinho. Conseguiu, Drist? Não. Não. Joguei... O que eu jogo agora? Se vocês só quiserem, eu vou botar a minha calda do mercado. Atenção. E agora, pô? O que você vai se acovardar? No topo da torre. Tem que ficar lá, né? É, no elevador da torre. Tem um cara que fica no elevador da torre. Ó, ó, motinha. Pega a motinha. Tem cara na torre já, mano? Não. Dois. Dois. Quero. Funk, aí tem um prédio que tem um andarzinho. É, pra cima de você. Nessa direção do N.O. mesmo. Tem um prédio que dá pra fazer que nem eu fiz lá, tá ligado? Põe o N.O. Põe o N.O. Pera aí. Aqui não tem porta? Não. Não. Põe o N.O, Funk. Confia. Eu acho que eu vou camperar aqui dentro. Aqui dentro, mano. Boa, Funk. Campelei mesmo. Também acho que é melhor. Só tem 17 portas. Pra você entrar. Ó, você viu o prédio ali? Aquele é o prédio que dá pra subir. Esse aqui? Delegacia? Não, é o próximo. Depois desse. É, é o da frente desse amarelinho que você tá filmando. Esse aqui? É, é, é. Ah, não. É esse aí, esse aí. Não, é. Você pega aquela escadinha e fica caminhando na escadinha, tá ligado? Você vai tomar do cara do morro atrás de você. Mas tem como o cara subir pela escadinha também. É, a escadinha da lateral esquerda. Escadinha da lateral esquerda ali, ó. Aí, aí, aí. Você sobe aí esses dois lances de escada e deita pro morro. Deitar assim? Contra o morro. Isso. Não, aí fica olhando pra escada, né? Bom, o pulmão. Você é que sabe, né? Não, não. Não, é. O pulmão é melhor. O pulmão é melhor. O pulmão é melhor de se deitar. Cuidado pra morrer, mano. Cara, eu não preciso subir segundo esse cara pra chegar nele. Eu prefiro ficar aqui assim. Boa, boa. Melhor. Talvez seja melhor mesmo. Tem cover pra mais lados. Boa funk. Caralho, Sakura. Ó, vocês aí que tem o volume alto pra caralho, aproveita e... É, não consigo porque tem uma... Parece que tá Deus do teu lado aí, mano. Vê se vocês ouvem uns caras chegando. Vê se vocês ouvem uns caras chegando. Vê se vocês ouvem uns caras chegando. Vê se escuta aí. Um minutito. Pelo menos aqui é longe pra caralho. Não, mudou bem dessa coroa, mano. Tá armado. Coroado. A gente vai voltar a tempo de pegar a caixa ainda. 40 segundos mais demorados da história do planeta. Nossa, é foda, né? Nossa. Eu acho que tivessem grampeando o meu saco. O Einstein tinha razão, mano. O tempo é relativo pra caralho mesmo. Se fosse 30 segundos ganhando umas dedadinhas, tinha acabado já. Ganhando o quê? Oi, Julião. Tudo bem, bebê? O nome dele é... 7... 6... 5... 4... O máximo do avião passando em cima. Olha aí as velha. Ih, moleque. Eu vou abrir o paraquedas e esperar. Tô sem a menor pressa de cair, filho. Me dá a minha caixa. Pô, você viu a teoria, mano? De que o... Teoria da branca de neve? Teoria do quê? Teoria da branca de neve? Que a dema vai derreter e vai ser funcional, velho. Vai alagar uma... Aqui só tem um se eu posso ter 7? Nossa, podia, né, velho? Nossa, a dema podia derreter muito. Derreter. Tá congeladinho, ó. Daí vai ter como subir nadando, velho. Só que eles vão ter que lançar o Warzone 2 pra poder nadar. Esse COD dá pra nadar, não dá? No multiplayer? Não sei. Not sure. Not sure. Not sure. As áreas de água são fora do mato. Ah, no COD... No Black Ops não. No Black Ops não. É, no Black Ops não. No mobile dá. Nova zona segura localizada. É isso aí, mano. Alguém com dinheirinho pra gente comprar... Pode continuar ali onde tava, mano? Pode sobreviver. Tá o fim da partida, foda-se. Eu vou comprar plaquinhas. Ah, eu quero placa também. Placa. Compra ladris. O que sobrar é semi-drop o senzinho. O que sobrar é meu. What are you doing, man? Deixa eu dar um restinho que falta aí, Pathy. Pode ir lá. Caralho, o cara é mais um milho. Tem um pra você aqui, Pathy. Pegue só o que precisar. Pra compensar esse tempo todo. Pegue sereno, vamos dar um Pegue só o que precisar. Aqui, ó. Soprou plaquinha aqui. Vou pegar, vou pegar aqui. Ih, tem um coroinha em cima da gente. Ô, Lips, quantos você tem? Quantos você tem de reserva? Tá na ponta do... Na ponta do mapa, na puta que pariu, velho. Ai, mano, coroinha salvando a gente de novo, velho. Cê tá maluco, né? Nossa, eu adoro coroa, velho. Tô vendo os cara lá na... Você quer tentar subir um moto aqui? Não liga pra mim, não. Tô só snipando os caras da... Liga pra mim! Escopter, mano. Suspeito, suspeito. Tá com isquinha essa porra, hein, velho. Tem como subir aí, Pathy? Cara, eu vou tentar aprender agora. Eu escorreguei no cano. Que eu saiba subir pra ele. Escorreguei no cano. Sem subir daqui no morro inteiro aqui. Pô, mano. Alguém confirma a coroinha aí, pra gente... Se eu mandar falar da puta, tá? Entendido. 223. Tem como subir aí, Idris? Aqui tem. Cê tem que subir. Ah, quase morrer, vai. Eita, tava tirando a gente, tava tirando a gente. Cima de vocês aí, ó. Cima de vocês. Da onde? Daí, ó. Ping azul, ping azul. Deixa pra lá. Ali, exatamente ali? Tô vendo a gente ali? Sim, sim. Eu não tô vendo. Eu tô subindo aqui, mano. Eu não sei como subir. Me busca, me busca, por favor. Não, tem ninguém ali, não. Tem ninguém ali, não. Ué? Mano, mano, eu não tô muito louco, né, chat? Alguém clipa, pelo amor de Deus. Deixa aqui, Idris, por favor. É, clipe, Idris. Busca a nave. Bora. Vem, Funk, dá a mão! Pega o Lips. Mano, eu tomei tiro, não tomei chat. Eu tô muito louco. O que foi isso? Vai, pulei, pulei. Pulei. Agora é tiro. Pulei. Pulei. Pelo que dei. Caralho, essa partida vai ser daquelas, hein? Pulei. Nada acontece, Pedro. Pulei. O barulho dessa DM. Mano, esses lobos gritando, velho. É da DM, não é? Vant inimigo acima. Eita, vant na nossa cabeça. Eu também tô. Não tô, não. Também estou. Ó, tá vendo os caralhão. Squad inteiro ali. Não atirei. Onde? Onde? Eles estão uns quatro trocando ideia ali. Tipo, eles estão brincando de amarelinha. Tá uma coisa linda. Esses são os caras que... Que tava no canto do mapa com o bagulhinho, mano. Quatro caras. Quatro caras, né, mano? É. São quatro caras, então... Se ligado, né? É, o helicóptero deles tá ali. Eles estão ali parados. Agora correram. Ó, pinguei de novo. Olhando casa... Tomou já. Deitei um. Eles abandonaram um já. Adoro quando os caras abandonam os amigos. Pulou, pulou do helicóptero. Ah, tomei, 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 tomei. Nossa, 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 nossa. Aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Da janela, da janela, da janela, da janela, da janela, da janela, da janela. Eu vou cair, eu vou cair. Ele vai me derrubar, ele vai me derrubar. Ele tava na janela, mano. Ele me comeu da janela. Pegou o cara aí, Lips? Eu peguei. Peguei, peguei, peguei. Ó, o sniper, sniper, sniper. Deu bem. Mano, tem um na janela da casa amarela aí, ó. Desceu. Dei no peito dele dois tiros. Ele correu pra dentro da casa, inverteu o lado. Pegaram o helicóptero de novo. Tentar atropelar a gente, será? Tomara. Não, ele tá aproximando o amigo dele. Ele pegou o amigo dele. Estão fugindo. Não tem aqui em cima ainda. Ah, porque eu não tenho bala. Não, ele pegou o cara que tava na casa. Não pegou, não? Aquilo pegou, peguei. O cara subiu com ele. Pularam, pularam ali. Pularam ali. Gente, alguém tá com dinheiro de sobrar, né? Pra comprar placa? Isso é da puta arrancar as minhas placas. Tem uma loja aqui do lado. Tem placa no loot ali. Vamos lá. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Vou pegar. Não, vou pegar. Atenção. A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Ah, o cara morreu aqui do lado. É, morreu aqui. Eles fecharam o Manuco aí. Foram embora. Pobre amiguinho. Funkinho, compra umas plaquinha pros irmão aí. Tô com uma só de reserva. Ué, espada, mano. Junta a grana e pega o Wavy. Eu preciso comprar uma placa, mano. Wavy. Vai sobrar, eu acho. Eu te dou o resto que eu faltei. Não vou precisar de mais de fora. Aí, já. Tô com uma placa no chão aí. Deixa eu pegar uma então, vai. Preciso nada. Fumando aí daí. Nossa, parece que é uma puta partida, mano. Agora que eu vi, eu tô com quatro kills. Não, é uma puta partida de Cocô. Eu e do Pati ainda não consegui matar ninguém. É? Pocô. Perdi no Gulag. Apanhamos no mercado. Xingaram minha mãe. Tá foda, mano. Rodrigo, você tá usando sniper ou não? Rodrigo e o Pati? Não. Tem balinho? Ahn... Não tenho. Eu tenho aqui. Olha. Tô usando... Dropar aqui umas, ó. Não, tô de boa. Peguei... De boa? Umas placa aqui, ó. 16. Tem mais uma que sobra, não tô cheio. Estou de full. Blindagem localizada. Blindagem aqui. Blindagem. Tamo indo. Vamos em frente que meu pau é exigente. Poético. Eu li seu comentário, Alex. E os caras dão pra esquerda aqui, mano. Eles puraram ali. Puralam. Puralam. Pegar esse contratinho? Fã de inimigo acima! Só se você quiser. Eu quero bastante. Funk? Oi? Funk ficou. Entendi. Ó, estão tretando ali na frente. Tem cara aqui e cara aqui, ó. Eita porra. Acabei de ver o cara. Abriu a tampa. É, os que... Tem na esquerda também, ó. Aqui. E os caras da... Mano, a boss tá chegando. Quem que é bom? E tá no funk. A boss tá chegando no funk. Tem aqui. Tem aqui atirar em você, de trás deles. Cuidado. Concussão jogada. É verdade, estão chegando em mim. Help. Entrou nessa casa aqui, o cara que tava aí comigo. Pra ti, afinal. Ping Laranja. Na casa branca ali. Aqui embaixo. Fã, 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 fã. Eu vou voltar pra ajudar o funk. Fã, 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 fã. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. A outra squad. Aquele cara tá sozinho mesmo. Tá correndo ali no ping laranja. Tá aqui embaixo em algum lugar. Atrás do muro, fã? Cadê tu, meu? Ali, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui. Bem no shield dele. Bem no ping laranja. Correu. Tá sem shield. Foi, foi, foi. Caiu. Boa. Essa M13, essa M13 do mapa é boazinha, né, mano? Não era razoável. Tinha cara marcando por aqui, tá? Dá pra pegar o contratinho ali ou tá? Ah, já é. Já peguei, já peguei. Não, não tá funcionando, não. Tá dando lurk. Tinha dois squads tritando aqui na nossa frente, hein? É, então. Dá pra gente não... Onde é uma escape, ó. Aqui, tava marcando o cara no... No wave. Bem sentido aonde a gente tá indo aqui. Ó, pegaram o carro à minha esquerda aqui. Ô, chat, lembrando aí, tô vendo que tá uma galera importante vocês mandarem exclamação Notify N-O-T-I-F-Y, pra não perder a live, né? Sempre notificar vocês. Não que essa partida esteja merecendo muito, porque eu não tô fazendo nada. Mas enfim, eu tô sempre jogando com amigos legais. Sim, sim, sim. Então compensa. Exclamação N-O-T-I-F-Y. No pingue laranja mesmo. Não esquece de mandar aí, viu? Ó, tem outro parado lá em cima. Muito caro, é louco. Nossa, eu que tomei. Nossa, Lips tomou. Tomei de um outro... Eles tão tomando de outro squad, hein? Sim. Alvo avistado. É, um squad mais pra esquerda, eu acho. É, mais pra cima do morro ali. Vamo pra safe, vamo pra safe, hein? Não, tá à esquerda ali mesmo. Correu, ele tá correndo lá. Entendi. Local marcado. Tem outro correndo lá na frente. Mano, só vai pra safe. A gente pega esses caras vindo do gás. Que? Beleza. Fudeu. Da onde que tá tomando essas naipadas, velho? Mano, não tem ideia, velho. Eu acho que é reto aqui no N. Meu Deus, mano. Parece que dá papo na cabeça. Não tava nem... Tô dando, tô dando, mas não tem ninguém mirando de luneta aqui. Opa, pulou em vocês, pulou em vocês. Ping azul aí, mais ou menos. Tá ali, ó. Pinguei ele. Shield tá na merda. Ah, tô vendo. Pronto, eliminado. Esse foi eliminado. Ping laranja, cadê o sniper? Ping laranja. Dei no shield dele. Sem shield. Tá na vida, né? Matei, matei. A puta. Nossa, mano. Essa sniper, velho. Caralho. Os caras passam na mesma voz, velho. Parece que mata... 10 vezes o mesmo cara. É a voz do choro. É a voz do choro. Ai, mano. E os outros? Acabou? Muito caro, mano. Não, eles vão vir correndo de lá, ó. Ó, o pau tá comendo ali embaixo, hein. Ali. Tem movimentação. Ali, ô, cara, ó. Tomou shield. Onde? Onde? Tem que ser o do prédio. Ô, tomou shield. O gás tá vindo, hein. Cuidado com as costas. Cuidado com as costas. É, cuidado com a carinha na... Na esquerdas. Eu tô marcando a esquerdinha aqui. Não, tá vindo da esquerdinha, não. Ele já furou lá por baixo. Olha, 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 olha. Alvo, vem aqui. Tretando entre eles lá. Ó lá, ó lá. Acabei de ver correndo pra casa amarela, é? Aham. Mano, não é... Ó, é lá atrás dos bricoticos. Longe pra caralho. A real é que a gente não precisa descer, hein, mano. Não? Dá pra gente vir por cima do coisa por aqui, ó. Ah, tá, 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 tá. Eu tenho muito cara ali no... Descente, vai ficar no meio dos caras. Alguém tem munição aqui? Ai, pelo lado desse ghost. Eu tenho... Não, não tenho dropper polipes. Essa caixa tá boa. Caiu duas caixas pro direita aí, você viu, né? 5 barra 5. De fim. Vi. Ó, caiu duas caixas ali, ó. Só marcar. Tem cara na cidade, cuidado, tá. Já... Vamos indo, né, pra... Ó lá, cara correndo lá. Aberto lá, ó. Tá na aberta, na aberta. Tem vez que não vai ficar comer. Ó o cara com um lag. Tem dois. Vai, vai, come, come, come. Vai, 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 vai. Encheu de um. Um deles eu acho que ele até caiu ali. Tá, quero pegando na caixa. Ó, tava na caixa. Tá no meu negativo pra mim. Aquele da... Da... Da casa... Dá pra tropar um... Dois packszinhos aqui. Matou na merda. Por causa do lips. Mano, o guys, o guys... Ai, me viram, me viram, me viram, me viram, me viram. Esses caras lá de baixo. Ah! Tô correndo, tô correndo. Guys, então vai reto. Vem pelo lado de aí, tem muito squad aí. Lips. Nossa, me lasquei, então. Beleza. Tá, já tô aqui por baixo, já, vai. Não vai perder assim. Tem cara aqui nessa caixa amarela. Ando por aqui. Tomando aberta ali. Dris, só a direita. Cuidado aqui, hein. É, eu tô olhando. Eu acho que tem cara a delegacia, mano. É, eu vou campar a delegacia pela lateral aqui. Parece que não. Fechou a delegacia. O gás tá chegando. Pra Chief, tem munição de sniper? Não. Ahn... Tem oito, mano. Vou dropar aqui pra tu. Mano, quer ir pra essa casa aqui? Sério, sério. Vamos nessa casa? Vamos? Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Os caras estavam pra direita dela, hein. Na amarela tinha cara. Ó, tem cara do outro lado lá ainda. Amarela ainda tem cara. Tá mirando o sniper pra vocês. Tão pegando o cara na casa da direita. No pink verde tem cara. Nossa, cara... Ah, tá. Achei que chamar o Anderson. A casa tá limpa. Na casa do pink verde ele tem cara. Aqui, ó. Tá nessa janela. Nossa, esse meu RPG eu deitava, hein. Tem um RPG aqui, tem um RPG aqui, ó. Tem um RPG aqui, ó. Achei um lançador aqui. Tem bala aqui, cê precisava. Dropei mais uma. Tem dois, tem dois. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai, corre, corre, corre. Ai, tomei, tomei do outro lado. Ai, ai, tomei, tomei, tomei do aeroporto, hein. Embaixo, 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 embaixo. C4. Ai, tá aqui, tá aqui no cantinho. Caiu, fedeu, 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 fedeu. Mano, eu vou voltar lá pegar minha arma que eu joguei pra pegar RPG. Não, não, não. Não, 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 não. O cara tá acampando a casa ali, mano. Não, 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 não. Não, a gente tá, lá. A gente presta aí. Da direita a nossa aqui. Cuidado, não fica em cima, não. Não fica em cima. Vamos chegar lançando o C4, mano. Já tá aí, já. Cara, cara, cara. Aqui, aqui, aqui. Deitei esse. Tá vindo mais um amigo dele. Me deu bala. Cara, toda final de partida eu faço cagada, mano. Ah, agora tudo deu mole demais, mano. Que arma que você deu, pô? Pra você tentar voltar. Ah, é a net. Net não, não. Esse squad foi eliminado, Lips? Pega as plaquinhas dele. Tô sem placa, tô sem placa, tô sem placa. Pega aqui embaixo. Mano, ó. Os cara catearam em mim. Era do outro lado lá. E tinha cara na casa que a gente tava lá. Pega as plaquinhas primeiro. Naquela casa ali eu vi. Na janela. Ó, tá correndo. É cara naquela casa. É esse mesmo, é esse mesmo. Tem dois squad aí mesmo. As costas, as costas. Ah, não. Na frente, mano. É de lá, é de lá, é de lá. Não bota a cara não, não bota a cara não. Esquece. Fechou pra eles, mano. Não tem problema. Já tem cara aqui na porta. Tava o cara ali na porta, já. Que isso, velho. Mais um em segundão, hein, velho. Caralho, vai tomando tudo. Esses caras? Os últimos? É, eles sim. Onde você tava mirando então, Lips? Ou foi eles que ruxaram? Não, eu mirei nos cara lá. Aí tinha dois ruxando e eu tomei muito shield. Tava passando o shield e o moleque entrou na porta me rasgando já. Não tem como puxar, né? Uhum.